E atenção, o pagamento do IPVA de 2017 foi antecipado pelo governo. A primeira parcela do imposto tem vencimento em 20 de fevereiro, data que também vale para quem vai pagar o tributo à vista. Desta vez, o pagamento pode ser parcelado em até quatro vezes, com extensão até maio. E por causa da antecipação, os boletos não serão emitidos com desconto do programa Nota Legal. De acordo com o subsecretário em exercício da Receita do DF, Estevam Caputo, quem quiser usar o desconto para abater o IPVA, terá que solicitar uma segunda via do carnê no site da Secretaria de Fazenda. Mais informações no site www.fazenda.df.gov.br. E quarta-feira é dia de Minha Brasília, o assunto de hoje é qualidade de vida. O Daniel Zucco segue por Brasília com o doutor Ícaro Alves. O médico fala como é árduo combater o que classifica de indústria da doença. Quanto tempo você não anda de Brasília? Nossa Senhora, eu não ando de Brasília, deve fazer mais de 25 anos. Meu pai deu uma Brasília de presente para o nosso tio Lúcio, lá em Paracatu. Acho que era uma Brasília verde, verde meleca, meleca escura. E aí, eu acho que eu andei pela última vez lá, mas se foi nessa época, então faz mais de 30 anos que eu não ando na Brasília. Você nasceu em Brasília? Sim, nasci em Brasília. Hospital Santa Helena, 8h15 da noite do dia 13 de agosto de 1975. Legal. Hoje é detalhe, né? E seu pai é pioneiro? Meu pai é pioneiro de Brasília. Isso aqui tinha veado, capivara, tudo que era tipo de animal silvestre, selvagem ou como queiram chamar aqui. E que as condições eram totalmente inóspitas para quem veio, né? É, imagino que devia ter muito problema de saúde, respiração e tal. Então você é médico e a sua principal bandeira, digamos assim, é de que para a pessoa cuidar da saúde, você não precisa ser refém do médico, você não precisa ser refém do medicamento. Não é meio que um tiro no pé isso, não? Não. Já me perguntaram uma vez no Face. Tá bom, doutor Ica, e aí? E quando as pessoas começarem a se cuidar e elas não mais precisarem de médico, como é que você fica? Eu vou começar a viver do que eu gostaria de viver desde o começo, que é ajudar as pessoas a se manterem bem. A gente inverteu essa lógica, talvez por toda uma indústria da doença que lucra pela doença, né? Você quer perguntar, existe mesmo a indústria da doença? Existe. Chamada de indústria da saúde, mas na verdade é a indústria da doença? Totalmente. Porque você tem uma indústria que lucra muito, mas muito mesmo com remédios. Por exemplo, estima-se que a indústria dos anticoncepcionais já tenha passado dos 10 trilhões de dólares de lucro em muitas décadas de uso. A indústria dos antidepressivos, dos remédios para baixar colesterol, que até mais recentemente reduziram o nível de colesterol aceitável. E vários médicos já se manifestaram mundialmente dizendo que isso parece um esforço veemente da indústria da doença de vender mais remédios para baixar colesterol. E domingo, 8 horas da manhã, tem um programa completo aqui na Band. Acesse também o canal do Minha Brasília na internet, youtube.com.br A gente fica por aqui, obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde. O Bande Cidade, primeira edição, volta amanhã, meio dia e meia, tá? Até lá, tchau!